Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Project Evo, bem, falando pra vocês, galera, esse aqui é o meu último vídeo, tá, tropa, de Project Evo, que é o que eu tinha gravado pra vocês. Vocês podem ver que eu dei uma aumentada na base pra cima ali, né, galera, pros caras não ficarem pulando de cavalo, né, bem? Só que não adiantou muita coisa, né, tropa? Os caras continuam pulando ali com esses unicórnio deles aí, né, galera, que esses cavados deles tem asas, tem chifre, tem tudo, né? Eu tava dando uma saída aqui, tava procurando as bases pra raidar e tem um... tava acusando que tem um Ember aqui perto de mim, ó. Só não sei aonde. Ó, aqui já sumiu. E ali é minha base, ó, do lado é minha base aqui, ó. Olha, já acusou de novo, ó. Tem base aqui perto, tropa. Ou o Ember caído no chão, né, alguém que morreu, alguma coisa assim. Ah, base aqui, ó. Meu Deus, como é que eu não vi isso aqui, tropa? Bom, é a única construção que tem que ir perto é essa aqui, galera, e não tinha essa... Ó, tem um cavalo aqui, então era aqui mesmo, tropa. Se tem um cavalo aqui é porque o cara deixou aqui, né? Ah, vamos! Ah, vamos! Será que explode, bem? Ih, já quebrou? Ó, eu esqueci, não fui olhar a parede antes. A porta, né, tava com dano, ó. É, o cara já foi raidado já. É, foi raidado, mas ele acabou de fazer a loot de novo, tropa. Tá com o Ember aqui dentro do gabinete? Eu não entendi essa, não? O cara nem restaurou a base. Ó, ó, a Thompson. Ah, é, tem raidado de novo, velho, ó. Agora foi raidado de novo, né? E agora acho que ninguém mais tá... Tem quase ninguém mais no servidor, galera, porque como o jogo já ia sair, né, tropa? Então a galera já saiu do servidor, né? Aqui do nosso servidor quem ganhou foi... Eu esqueci o nome dos caras que ganhou agora, tropa. Daqui a pouco acho que eu mostro pra vocês ali, é quem ganhou o servidor, né? Que ficou com 1150 de Ember, se eu não me engano. Eles raidaram um cara que tava com 400 e pouco, né? Que era o, se eu não me engano, era o Potato. Tomou raid duas vezes. E aí eles pegaram o Ember deles, que tava com 450, se eu não me engano, 465, alguma coisa assim. Ah, bambu! Ah, bambu! Dá aqui, explode, velho! Opa, não vai pra cima não, por isso não. E bom, galera, aqui como já é o final do jogo, né, tropa? O final do... Opa, sai desse cavalo, meu Deus do céu. Como já é o final aí do jogo, né, galera? A última gameplay, né, que a gente tem antes do jogo sair. O meu resumo sobre o jogo, galera. Bom, é um jogo sensacional, tropa. Não tenho o que falar. É... A questão de bug, né, tropa? Tem alguns bugs, sim. Ah, bambu! Como vocês sabem, né, galera? Tem alguns bugs, sim. Só que o jogo tem... O quê? O jogo ficou... É... A questão aí de 5 dias, né, tropa? Então isso é bem relevante, né, galera? E como é um alfa, é um... Alfa, galera, pra quem não sabe, é um teste, tá? Pra você testar o jogo, ver o que tem problema, pra você mandar pra eles realmente arrumarem isso aí, pra relançar o jogo, tá, galera? Aqui isso aqui não é um lançamento de jogo, né, tá? Isso aqui é um lançamento de uma alfa, tá, galera? Por isso que tem muitas coisas que não funcionam, tá? Por exemplo, você jogar em squad, você não consegue acessar algum tipo de informações. Por quê? Porque algumas coisas, algumas informações, algumas configurações, como giroscópio, por exemplo, ainda não está disponível. Por quê? Porque não é um jogo, galera. É um teste, tá? É uma alfa de teste. Pra você testar o jogo, tá bom? Tem muita gente que não sabe o que é isso. Até hoje não vi nenhum jogo, galera, que lança direto, né, já a versão oficial do jogo. Ó, galera, ó, aqui é o bug que eu falei pra vocês, tropa, tá vendo, ó? Ó, se eu tivesse que continuar, ela tinha passado dentro da base, tropa, tá vendo? Esse aqui que é o bug que eu falei pra vocês, que dá banho, ó. E, ó, parece que alguém já começou a raidar aqui também. Ó, tem um ember aqui dentro. Vamos raidar. Apesar que aqui eu já vi mais ou menos onde que fica o gabinete ali, né, galera? Antes da base reaparecer, né? Tá, bando! E é esse bug que eu falo pra vocês, galera. Se eu tivesse continuado passado direto aqui, ó, por mais que eu não quisesse fazer isso, mas se eu tivesse, talvez não tivesse visto, tivesse continuado correndo por dentro da base, eu teria passado por dentro da base, a base ia reaparecer, eu ia ficar trancado dentro da base, tropa. E com isso eu ia tomar o famoso ban, né? Por quê? Porque o jogo ia entender que eu tava forçando um bug, né, tropa? E, na verdade, ou então que eu tava me beneficiando, né, galera? Me aproveitando de um bug do jogo, tá? Em vez de reportar, tá, tropa? No caso desse vídeo aqui, eu já mandei pra eles também, tá, galera? Mas eles já sabiam também desse bug, né? É uma das primeiras coisas que eles vão arrumar aí também. Teve uma entrevista também, né, galera? Aí no canal do Platinum House, que eu esqueci o nome do canal agora. Acho que é JankBR o nome do canal dele. Teve uma entrevista também lá com o cara aí responsável pelo jogo aqui no Brasil, né, tropa? Ah, bando! E foi falar, tá, galera? A questão do giroscópio, né? Que é o que eu tinha muita preocupação, né, galera? A questão do giroscópio, e sim, tá, galera? Vai ter giroscópio sim no jogo, tá? Bom, galera, resumindo pra mim, tropa, o que eu achei desse jogo aqui, galera, é simplesmente sensacional, tá? Subiu todas as minhas expectativas, galera. Todas. Ah, bando! Bom, eu vi muita gente reclamando, né, galera? É questão de raiva, né, se não conseguir whipar a base. Bom, galera, a questão de whipar a base, tropa, eu acho que deveria ter, então, em outro servidor, se você conseguir whipar a base. Como no Lash, por exemplo, né, que tem o servidor captura, tem o servidor padrão, então a pessoa que não quer ser whipado, a pessoa joga lá no servidor captura, a pessoa quer ser whipada, quer perder sua base, então vai lá e joga no servidor padrão. É assim que funciona, tá, galera? Agora, generalizar, galera, isso aí, colocar todos os servidores desse jeito, você ir lá e raidar a base, conseguir whipar a base, eu acho que não é legal, galera, porque tem muita gente, tropa, que não pode jogar 24 horas no jogo, tá? Tem que ficar trabalhando. Enfim, tem uma vida real por trás do jogo, né, galera? A pessoa que tá ali atrás do personagem do jogo, tá bom? E o Project Evo, galera, ele realmente supriu todas as nossas expectativas, por quê, tropa? Ah, vamos! É, questão de raid, né, galera? Tem muita gente que procura. Ah, mas o jogo, precisa de um jogo de raid, sobrevivência que tenha raid. Tem aí o Project Evo, bem. Ah, mas eu preciso de um jogo de sobrevivência que tenha zumbi. O Project Evo tem zumbi, e é daqueles mais apelão ainda, né? Vem muita gente também reclamando zumbi, né, galera? Só que tem que ficar assim, galera. Se eles nerfarem essa questão do zumbi, tropa, vai ficar um jogo sem graça, vai ficar um jogo sem sentido. Porque vai ficar muito fácil, tropa, vai ficar muito sem graça. É igual aqueles zumbis do leste, fica lá com as procalices só pra atrapalhar. Não faz nada, não te mata, não faz nada. Só se você ficar parado, né? A não ser aqueles gordão. Por que que tem os gordões do leste, que é mais apelão? O que acontece quando você vê o gordão? Você fica reclamando? Ah, mano! Você faz o quê? Você vê o gordão, você já fica esperto, né? Então você já sabe que aquele gordão, ele vai acabar te matando, né? Vou ali fora, galera, para armar a madeira rapidinho, que eu esqueci de trazer a escada. Isso eu espero que eu não precise da bancada minha, né? Se eu tiver que voltar lá na base, eu largo a mão. Eu faço brincando já a escadinha aqui, galera, rapidinho. Tomara que não demore muito, né? Lembrando também, para você que não é inscrito no canal, bem, já se inscreve e deixe o seu like para o Shinovski. Então, galera, para mim, a única coisa que eu achei que tem que colocar no jogo ainda é a questão de giroscópio, tropa. Só. Mais nada. E servidor BR, né? Que é para não ter aquele problema onde desconexe, tá, galera? É só o servidor BR e também o sistema de giroscópio. É a única coisa, galera, que eu quero que coloque no jogo. Ah, a questão do gabinete também, né, galera? De precisar colocar material no gabinete. Isso daí sim, galera. Eu acho que precisa sim ter um lugar, um gabinete que você precisa... Ó, quatro embe. Um gabinete que você precisa colocar material, senão a base cai daqui. Por quê, galera? Porque daí a galera não deixa só bomba dentro do gabinete, tropa. Porque se a galera tiver que colocar o luxo também da base para manter o gabinete, o que vai acontecer? Não vai sobrar espaço para guardar luxo dentro da base, né, tropa? Então é legal, tropa. Enfim, você não vai perder a sua base, né? Sua base vai ficar aí toda quebrada, mas você vai ter o luxo dentro do gabinete para você restaurar essa base e vai ter o luxo dentro do gabinete para quando você restaurar essa base você continuar mantendo a sua base. Porém, você vai perder todo o seu luxo. Você vai perder o seu luxo de raid, vai perder o seu luxo de PVP, vai perder suas roupas, suas armas, suas bombas, vai perder tudo, tá, galera? Você só não vai perder a sua base. Ah, vamos! É, por que que esse sistema para mim não me atrapalhou, galera? A questão igual do Leste, né, que você consegue ir para a base. Por que, galera? Porque no Leste tem, no final do servidor tem uma medalha, né, galera? Tem aquela medalha, então todo mundo, a sua obrigação ali é raidar todo mundo, fazer todo mundo sair do servidor para que quando chega a hora do drop da medalha fique só você, né, galera? E você vai lá e consegue pegar o drop sozinho tranquilamente, né? Calma, Platina, eu sei que não é isso que acontece, né? No drop da medalha é cheio de hack. Mas, enfim, galera, o objetivo do jogo é esse lá no Leste Slant, tá? Aqui, galera, o objetivo do jogo não é medalha, aqui é o Ember, né, tropa? Quem juntar o mais Ember é o ganhador do servidor, galera. Ah, vamos! Então o que acontece? Se o cara continua com a base, o cara vai juntar mais Ember, vai ficar mais fácil, você vai lá e raid ele de novo, e é assim que funciona, Platina. Se você tem muito Ember, aumenta a sua base, upa mais a sua base, fica mais online. Ah, vamos! assim como qualquer outro jogo sobrevivente, né, galera. Se você tá no servidor, você, obviamente, vai ser mais focado do que os outros. E outro, não vai fazer diferença se você upar a base do cara ou não, porque se o cara quiser... Ah, mano! Se o cara quiser continuar no servidor, ele vai continuar assim no Leste, não é porque você upou a base do cara que o cara vai sair do servidor, ele sai se ele quiser, né? Se ele quiser voltar, constrói outra base e pronto. Resumindo, né, Platina, pra mim, esse sistema de não upar a base, pra mim, não mudou, não ficou ruim, tá, galera? Bem, ficou simplesmente magnífico, é perfeito. Até pra mim, que jogo mais solo, né, galera, então é até melhor, né? Você toma ali aquele famoso raid, né, bem? E aí depois você só vai lá, restaura a base, perdeu todo o seu loot, né? Como eu falei pra vocês, né, galera? A questão, você tem que fazer sim pra perder o loot, tá? Porque fica chato, né, você não poder upar a base e não poder pegar o loot de raid. No caso ali, eu mesmo tava 154, né? Dentro do gabinete. E o cara vai em raid da base e não pega minhas bombas. Então isso sim, isso tem que ser mudado sim, galera. Mas não precisa tirar o gabinete sendo um cofre. É somente precisar de colocar o loot da base pra manter a base dentro do gabinete, pronto. E aí não vai sobrar espaço pra guardar o loot. Aí o cara vai ter duas escolhas. Ou ele mantém a base ou ele guarda o loot de raid, né, tropa? O loot mais importante. O problema é quem joga em squad, né, galera? Tem mais essa ainda. Eu não tinha pensado nisso, né? Quem joga em squad, a pessoa pode... Cada um pode colocar um gabinete. No caso, fica ali 4 gabinetes, né, galera? Então fica 4 cofre, né? Pra pessoa guardar o loot, né, tropa? Então, eu não sei. Eu acho que esse sistema de... guardar o loot de raid dentro do gabinete a gente tem que tirar mesmo, tropa. É deixar somente mesmo pra guardar dentro do gabinete só o loot de manter a base, galera. Só ferro, madeira, steel, pedra, essas coisas, né? Somente o loot mesmo de manter a base, galera. Porque daí se... o cara vem raidar, raid a sua base inteira, o cara leva todo o seu loot e você continua com a sua base, né? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Deixa...